Ótima tarde a todos Anderson Nick Pipas aqui Mais um vídeo se iniciando aqui Vou estar mostrando pra vocês aqui como que está aqui Está bacana aqui o espaço Está virando aqui Os pessoal já estão jogando bomba aí Com esse jogo aí Olha lá Olha o Nicolas Olha um salve aí Olha o Nicolas aí Tem um amigo ali que está com nós também Está soltando ali Está mostrando pra vocês Ei baixinho como que é seu nome mesmo Olha o Rian aí Está com nós aí também Aparecer no Youtube Você está até feliz Soltou até a linha Dá um salve aí E aí quer mandar um salve pra alguém Está tranquilo Está com vergonha Olha lá ele está com o peixinho dele ali Só que o vento está em direção Os prédios lá para baixo E para pegar os pipas Está difícil Porque os pipas estão indo tudo para a rua Aí tem mais uns pessoal com nós Olha lá Olha como está aí Tem bastante gente espalhada Para tudo pelado Olha lá Olha o mar Vamos ver o mar Olha o mar do Rela ali Olha o mar Olha mais um amigo aí Está aí Soltando pipa aí Tirando um lazeiro aí Vou ver com a família dele aí Vamos salvar aí Vamos lá Vamos ver o pipa dele Olha Olha o Matheus Matheus né Está começando a chegar uns pessoal já Já tem uns pessoalzinhos espalhados já Agora o mar está com um lixo lendo agora Agora dá para um ar cortar agora Vamos ver se dá para pegar o pipa do mar Olha isso De volta ao nosso cenário Esse cenário é bom demais Excelente aqui o espaço Bom demais Não canso de falar isso Acho que vocês já estão até Ficando Estão falando Mas o espaço é bacana mesmo Tem que falar Tem que responder aqui Aqui é todas as molecadas Aqui Mas não é só molecadas não Aqui é todas as minhas Estão me soltando aí Tranquilo A linha cai no chão Não pega ninguém Aqui é sossegado Olha lá O mar Filma ao relo do mar Foi embora Não deu nem para pegar direito Olha lá Isso daí vai longe Olha lá Vamos ver os pessoal Para parar Deixa o pará vai junto Está cheio de linha Olha lá Está dentro da palete Porque é cheio Vai longe demais E eu aqui filmando Olha lá Tudo ali sentado Ficou leve Apertando bastante o pipa Olha lá Moleque isolou já Cheio de linha no chão Espaço aqui à vontade Olha lá Olha lá Olha lá Você pegou mais linha ou não? Está com aquela mesma linha lá A linha chilena Enrolei Ah enrolou? E como que é o nome do amigo aí? Daniel E aí Daniel Quer dar um salve aí? Salve Olha o Daniel aí Outro amigo nosso aí Sua mãe vai te ver no YouTube Perfeito Foi no YouTube Olha aí agora Agora você vai ficar famoso Olha lá Olha É ruim que assim não dá para pegar muito o relo não Os relo estão tudo para frente A câmera não Pega Eu peguei o do Maia e ele ia embora Cheio de linha O cara virou em cima dele e puxou Olha o seu Dá para ver certinho o seu Tá começando a chegar uns pessoalzinhos Corta um aí Tá longe Tá longe Tá longe Não E ali Estou tentando entrar nenhum ali Mas está Está muito longe Para entrar Olha lá Vamos ver Vai lá tentar Está ficando linha Vamos ver se ele pega Ele está bem em cima Olha o dele Olha o dele Não A gente está forte Está tudo para a rua Olha 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 lá Ele está buscando ali embaixo O pessoal espalhado para tudo que é lado Tem que ser relo curto mesmo Porque as pessoas vão longe Olha tudo para a rua Nossa molecada Fica tudo doida Olha Já cataram Olha Fica demais Olha Já filmou um relinho aí Olha lá Tomou um relo Eu vi hein Olha lá Tomou um relo Vai piscar ali Embaixo ali Olha lá O peixinho dele banhando Tá bom Vale a intenção Olha o Matheus colocando o dele Olha Esse daí ficou legal hein Esse peixinho Esse peixinho dele aí Olha lá Já vai vindo Olha Olha Já vai ter relo Olha Vai descer aqui Já fica aí para catar já Deixa na outra Para ele pegar Esse daí só dá uma envergadinha nele Poxa O que aconteceu com esse pipa aí É pipa Ixi Olha o Bob Esponja aí Olha o pipa do Maia Nossa É todo de fibra Oxi Pipa doida é esse Pode dizer mais Não É pipa Não É um peixinho Tem outro pipa Só tem mais um É que esse outro aí Se quiser ver o outro Tem que coisar ele Tem que perder os ruim primeiro Para depois Será que esse daí Tem que ser envergado mesmo Olha 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 o pipa aí Comprou aí Mas não está muito bom não Olha Que merda Daí está com doença crônica Esse pipa aí Olha Dando um tal Puta que lixo Se eu fosse Eu levava lá E falava para a mulher Para o cara Não dá certo esse pipa Que eu comprei não Olha A próxima vez Eu vou até o fim Vê quanto está aparecendo A cama lá de casa Olha o colchão Tudo envergado Meu Deus Cara E agora Olha lá Vamos ver Olha aqui Olha lá Olha lá Era bom ficar esse aqui Não vai cair aqui não Vai cair tudo lá na rua Olha lá Já foi um Olha eu aí Não vai cair tudo aqui não Não vai cair tudo lá Vamos lá Mas vai dar um peixinho mesmo Vai soltar Mas não vai Mas esse daí está legal Pelo menos as folhinhas Estão bacanas A estampa dele Olha os pipas aí Corta ele Corta ele Que eu quero filmar Isso daí Eu quero que você corte Olha vamos ver Se o filho do mar corta Ih espelta Volta para cá Dá um socão Dá um arranque De um trator Corta ele Ai Ai Foi triste Tem alguma coisa Para dizer ou não Olha lá Tava confiante Que você ia cortar Matheus Catou ainda Olha Não acredita Olha lá Não é que estava aqui Com nós Saiu correndo lá Que nem um jumento Catou Correu que nem um cavalo De corrida ali Olha lá Catou lá Catou ainda Ih Olha lá o pipa do Nick Lá onde está lá O moleque É peixe Isso é louco Olha lá Não vai sentar Pica não O peixe É louco Deixe tirante Você fez certo Pô Pensava que você ia voltar Que você ia cortar ele Olha lá Olha o outro chileno Aqui depois Ah vou amarrar o outro Está chileno Ixi Foi embora Olha o dedo Olha lá Filma aí o dedo Olha o dedo Olha o dedo aí Ixi Maria Rasgou os dedos Já o Matheus Olha aí Olha aí Está ficando bacana Já está chegando Os pessoal Já está começando A encher de pipa Ali já Opa Esse pipinha aqui Olha lá Já foi outro Foi logo o dois Olha lá E achei Olha como fica Fica feliz Olha lá Vou derrubar a barraquinha do cara Para catar o pipa Eu ia Eu estou lá embaixo Eu estou lá embaixo Olha o maio De volta ao planejamento Olha o mar Solzinho está bom Olha a gira Já vindo em cima Olha o que acontecer aí Olha o cara ali Cai gira Olha a gira Olha a gira ali O que é isso? Olha lá, vai ver, vai vir no ar. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA É pessoal, bacana demais A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA